Festival de Inverno Bahia Você fez um clipe recentemente agora no Vidigal, né? Como é que foi esse clipe? Que música foi essa? Como é que foi esse funcionamento? Como é que foi essa ideia? Ah, eu resolvi fazer um funk junto com um MC de funk e misturei também o rap, um hip-hop americano eu chamei um rapper amigo meu e tive a ideia de fazer no Vidigal, na verdade em uma favela justamente pra mostrar um pouco do que é o funk da batida, do universo e de onde transita o funk e dos costumes da galera que costuma ir pro baile funk gostar de funk, é isso E você no meio dessa coisa da gravação teve uma polêmica que você tava usando trança e teve uma discussão em todos Você acompanha isso? Como é que você vê essas discussões sobre cultura, cultura pop? Ah, eu me importo com coisa que realmente acho que vai mudar o futuro do nosso país ou que vai mudar a vida das pessoas acho que uma trança não... é uma trança FESTIVAL DE INVERNO BAÍA FESTIVAL DE INVERNO BAÍA FESTIVAL DE INVERNO BAÍA FESTIVAL DE INVERNO BAÍA FESTIVAL DE INVERNO BAÍA